Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Cláudio Bersot e você está trilhando pelos caminhos do imaginário. O Serenão foi uma criação do Valdo Vieira que fez muito sucesso, fez e faz muito sucesso. No vídeo de hoje vamos falar de alguns deles. Sabemos muito pouco sobre os Serenões porque uma das características do Serenão é o anonimato. Então são informações que não são muito extensas, são flashes sobre esses Serenões que foram coletados principalmente pelo Valdo Vieira e por outros estudiosos, outros cientistas estudiosos da conscienciologia. Sabemos que no mundo todo, quer dizer, no nosso planeta, há menos que uma centena de Serenões. Grande parte desses Serenões, descritos pelo Valdo Vieira, eles já faleceram, já morreram. A conscienciologia não fala de morte, mas fala de dessoma. Os espíritas falam de desencarne. Então, quando a gente falar que dessomou, quer dizer que morreu. Certo? Bom, os Serenões, eles são muito, muito avançados espiritualmente. Atingiram o máximo que se pode atingir na evolução espiritual. O prêmio que o Serenão vai receber é que ele não precisa mais reencarnar. O Serenão é aquele que vive a sua última ou está vivendo as suas últimas reencarnações. Depois dessa vivência com o Serenão, ele vai ficar livre do corpo físico para sempre. E se transformará numa consciência livre. Numa consciência livre. Esse é o sonho de todo fiel da conscienciologia. É um dia depois de milênios e milênios e milênios e milênios de reencarnações. Neste planeta e em outros planetas. Nesta galáxia ou em outras galáxias. É um dia, ele chegar ao ponto máximo. Então, não precisar mais reencarnar. Viver somente como espírito. Destinos de todos nós daqui a alguns bilhões de anos. Para alguns, bem mais. Bom, vamos falar sobre alguns desses Serenões. Temos o Serenão Australino. O Serenão Australino, ele se dedica a lutar pela paz mundial. Ele é argentino, mora em Córdoba. Tem um corpo atlético, moreno. Aprecia muito o banho de sol. Aquele tipo que as mulheres antigamente diziam. É um pão, é um pão. Os argentinos possuem papa, possuem serenão. E o Brasil? O Brasil não tem papa. O Brasil tem serenão? Não. O Brasil não tem serenão, mas o Brasil tem uma serenona. Serenona Rosa dos Ventos. Um nome muito poético, né? A serenona Rosa dos Ventos é uma senhorinha baixinha, gordola. Gordola. É uma senhorinha que fala num tom professoral. E ela tem um interesse muito grande na movimentação das placas tectônicas. Lá em Natal, capital do Rio Grande do Norte. A Rosa dos Ventos é a nossa senhorinha. Serenona, ela gosta muito de usar um coque atrás da cabeça, que lhe dá um charme todo especial. E aprecia muito roupas artesanais de uma tonalidade mais sóbria, uma tonalidade escura. O Valdo, na época, não sabia se ela estava ainda na vida intrafísica ou se ela já havia dessomado. É como ela apresentava os 50 anos, não sabemos. Talvez ela também, talvez ela já tenha dessomado pela idade, né? Acerto. O Valdo Vieira tinha um aparador chinês, o Taomau. Falamos dele já aqui no canal. E o Valdo Vieira possuía um serenão chinês, claro, o Quilin. O Quilin era o serenão que atuava lá nos povos do Oriente, principalmente da China. Uma característica do Quilin é que ele possuía o olhar mais penetrante. O olhar mais poderoso, um olhar capaz de magnetizar qualquer um. Era uma coisa de louco. O Valdo diz que quando alguém olhava para os olhos do Quilin, parecia que a pessoa estava olhando para dois grandes sóis. Ninguém aguentava aquele olhar do Quilin. O Quilin tinha cabelo, mas tinha pouco cabelo. A maioria do cabelo do Quilin era um cabelo branco. O Valdo disse que ele dessomou por volta dos 70 anos. Isso em 2003. Mas desconhecia se ele havia vivido a sua última reencarnação ou se ele ainda voltaria mais uma ou algumas vezes para completar o seu ciclo reencarnatório e a partir daí, então, poder viver como uma consciência livre, como uma coincex livre. Muito interessante o Quilin. Muito interessante essa tirada do Valdo, de fazer uma opção de trabalhar com os habitantes espirituais chineses. Coisa que ninguém, não me lembro, de ter se atrevido a fazer aqui no Brasil. O Valdo, como sempre, inovando. O Valdo inovando. E serenão americano? Estadunidense. Tem serenão americano? Claro que tem. Ele mora lá em Nova York. que comanda, ajuda a comandar os centros de poder lá nos Estados Unidos da América. Sim. Ele é um homem muito interessado na questão da política internacional. E ele tem uma simpatia pela sua ascendência. Ele tem uma simpatia muito grande pelos nativos norte-americanos. Pelos americanos dos povos originários. E ele, então, tem uma atuação muito grande para favorecer os índios americanos. Uma atuação muito grande. O serenão americano, ele atuou muito. Eu falei que ele gosta muito de política. Ele atuou muito lá no conflito Israel-Palestina, tentando resolver aquela confusão lá. Mas aquela coisa lá é tão complicada que nem o serenão, nem o serenão conseguiu resolver. Então ele acabou deixando de lado lá, essa briga toda. E o Valdo dizia que na época não sabia se ele ainda estava vivo. Mas esse negócio de estar vivo, estar morto, pouco importa, né, pessoal. Porque na verdade não há morte. Então, o que há apenas são espírito com corpo e espírito sem corpo. Então, a coisa continua fluindo do mesmo jeito. Trata-se apenas de um detalhe, uma curiosidade, se você tem um corpo ou não. E um serenão que viveu grandes aventuras no passado, nós temos aí algum serenão? Claro que sim. Temos um serenão que foi médico do Império Romano e foi um grande colecionador cultural. Ele colecionava tudo, moedas, inscrições, quadros. Era um grande colecionador de livros, né? Muita coisa. Esse serenão, muito preocupado com a cultura, ele vai voltar depois do século XVIII. E vai ser um dos grandes nomes do iluminismo, século XVIII. E depois volta no século seguinte. Isso no século seguinte, ele vai atuar junto a Allan Kardec, ajudando Allan Kardec a escrever as suas obras. Vai dar, então, a sua contribuição ao surgimento do Consolador, ao surgimento dessa religião que veio substituir o cristianismo, que é o Espiritismo, também aceita aqui no nosso país. Então, pessoal, um dos nomes que possibilitaram o surgimento do Espiritismo, graças à sua assessoria Allan Kardec, foi esse serenão, né? Esse serenão. E temos, por último, o serenão reurbanizador. Deixei por último, porque eu gostei mais desse serenão. Eu me identifiquei mais com esse serenão. Não há somente esses. Eu escolhi cinco, para o vídeo não ficar muito extenso, certo? Esse serenão reurbanizador era um serenão extremamente meticuloso. Ele levou 900 anos, segundo o Waldo, preparando a sua última reencarnação. Quase um milênio, mas vocês vão ver depois que valeu a pena. Valeu a pena. E o serenão reurbanizador vai nascer na divisa da Alemanha com a Suíça. E ele vai ter uma atuação muito grande ali quando houve a queda do comunismo. Malva Deus! Quando o comunismo caiu, as Alemanhas vão ser reunificadas. E o serenão reurbanizador vai atuar tremendamente nesse processo extremamente difícil, porque a Alemanha comunista, a Alemanha oriental, estava totalmente falida, quebrada, a Alemanha, ferradíssima, e a Alemanha ocidental, uma potência. Os dois países se juntaram, então foi um episódio extremamente muito complicado politicamente de se administrar ali, necessitando dessa ajuda do serenão reurbanizador. Ele vai atuar também na criação da União Europeia, na criação do euro, e vai ser um grande militante na ecologia. Esse serenão realmente era o cara, ele era o cara. Esse serenão, ele vai morar numa casa de dois andares, uma construção tipicamente alemã. O Waldo Vieira se encontrava frequentemente com o serenão reurbanizador, mas somente nas viagens pelo mundo astral. O Waldo, quando viajava pelo mundo astral, o sonho dele era encontrar. Ele diz que não, que ele nunca ficou pensando em encontrar nenhum serenão por aí, que o serenão só aparece quando a pessoa está pronta para ele. É um ditado esotérico, é essa. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Mas pessoal, é quando o discípulo está pronto para o mestre. Porque se o discípulo estiver pronto mesmo, no final do seu aprendizado, aí o mestre vai embora. Então, o ditado já muda um pouco. Quando o discípulo está pronto, o mestre é desnecessário. Então, o mestre parte em busca de novos discípulos. Pois o Waldo dizia que esse serenão reurbanizador morava lá na Alemanha e ele sempre mantinha contato com esse serenão, que aprendeu muito com esse serenão, mas que nas suas viagens pelo mundo físico, o Waldo foi várias vezes para a Alemanha, ele nunca frequentou a casa do serenão reurbanizador, porque ele não era uma pessoa encherida, não era uma pessoa metida, uma pessoa intrusa. Se o serenão não o convidou, é porque não queria que ele fosse lá. Eles estavam em estágios muito distintos de evolução espiritual e esse encontro só poderia se dar no mundo extrafísico, lá no mundo astral, não no mundo físico. Então, o Waldo, apesar de ter ido muitas vezes lá para a Alemanha, nunca procurou o serenão reurbanizador, embora soubesse aonde esse serenão morasse. Soubesse a localização exata, porque o Waldo usou o GPS do astral e localizou exatamente onde era a residência desse serenão. Mas devido a um protocolo da educação que rege os serenões e os mortais, essa visita nunca foi realizada. O Waldo era um cara, não parece, mas ele era um cara muito educado, um cara muito educado. Bom, e qual foi a grande, qual era a identidade do serenão reurbanizador? Eu deixei esse serenão por último, porque esse serenão foi o serenão que teve a sua identidade secreta melhor construída. Era impossível você, no dia a dia, olhar para ele e falar é um serenão, nunca, nunca, ninguém, ninguém, o mais arguto psicólogo, o mais eficiente parapsicólogo, o mais estudioso conscienciólogo, nenhum deles seria capaz de olhar para esse serenão no mundo físico, no mundo do aqui e agora e dizer é um serenão, porque o seu disfarce foi um disfarce perfeito. Muito melhor do que o disfarce do super-homem, sobre a identidade do Clark Kent, do Zorro, com a identidade do Dom Diego de la Vega, do Bruce Wayne, escondendo a sua identidade de Batman. A identidade do serenão reurbanizador ganha de todos esses super-heróis. O serenão reurbanizador, pasmem, sofria da sídome de Down e tinha uma debilidade mental. Ele era cuidado por uma tia. Essa tia possuía uma aura enorme e belíssima, uma das auras mais belas vistas pelo Valdo Vieira. Essa tia cuidou do serenão reurbanizador até os 32 anos, quando ele dessomou. É outra característica do serenão reurbanizador ter morrido tão precocemente aos 32 anos. Acredita-se que ele, além da síndrome de Down, possuía outras má formações congênitas que terminaram por levá-lo à morte. Olha que homem inteligente, como ele programou essa reencarnação durante quase um milênio para nascer com síndrome de Down, com deficiência mental e com o corpo todo disforme. Dizem que quando as pessoas olhavam para o serenão reurbanizador, as pessoas mais sensíveis passavam mal e desmaiavam. Ele possuía uma cabeça enorme. Então, além da síndrome de Down, possuía outros problemas também naquele corpo. A cabeça enorme e ele tinha um olho em cima e um olho cá embaixo. As pessoas ficavam muito incomodadas com aquela visão. Mas ele levou quase um milênio preparando aquela reencarnação. Muito bem preparada. Ninguém apostaria um tostão que aquele homem disforme, aquele homem com aquela cabeçorra, aquele homem com assino de Down, aquele homem com a debilidade mental. Ele quando entrava, ninguém suspeitaria disso, que quando ele entrava no mundo espiritual, no outro mundo, no mundo extrafísico, ele se transformava no mais dos poderosos serenões, capaz de resolver todos os conflitos internacionais e individuais. Ele era um super-herói no outro mundo. Ninguém, ninguém iria fazer essa suposição. Também, ele levou 900 anos preparando essa última sua reencarnação. Mas uma das especialidades do serenão, o rei urbanizador, está no seu nome. Rei urbanizador. Pessoal, nós não temos nas cidades aquelas áreas decadentes onde começam ali, o pessoal da prostituição começa a se reunir, há muitos medigos, há usuários de drogas, assaltos, roubos. É um lugar que ninguém quer passar perto. Parece um lugar amaldiçoado, um lugar triste, um lugar feio, um lugar tudo meio caindo aos pedaços, que essas regiões depois são reurbanizadas. Essas regiões são, muitas vezes, revitalizadas. Outras vezes, não. Porque não se pode tirar todas essas pessoas de lá, porque, bem ou mal, essas pessoas também estão vivendo as suas vidas lá. Então, esse processo de gentrificação não pode ser realizado. É um processo cruel. Então, não pode fazer. Mas o serenão rei urbanizador, como o nome diz, ele reurbaniza, mas não reurbaniza este mundo do aqui e agora. O serenão rei urbanizador, ele vai reurbanizar outro mundo. Essas zonas umbralinas, essas zonas de sofrimento e dor que há na superfície da crosta terrestre, onde esses espíritos de baixo nível espiritual vão para passar um bom tempo ali, dependendo do grau das faltas cometidas. Então, é preciso que esses espíritos tenham um apoio melhor. É preciso reurbanizar essas áreas, criar ali hospitais, escolas, centros de apoio. E o serenão rei urbanizador, uma das suas atividades nesses pouquíssimos 32 anos vividos, foi reurbanizando essas zonas umbralinas, essas zonas da cruz que está na crosta terrestre, onde milhares de espíritos estão ali sofrendo. Então, o serenão rei urbanizador, ele era tão bonzinho que ele pensava até mesmo nesses espíritos. Então, ele atuava em prol da humanidade, não somente da humanidade viva, mas também daquela humanidade que já havia morrido, já havia dessomado e estava lá no outro mundo sofrendo. Gostaram de saber um pouco sobre os serenões? Essas informações são de grande utilidade. De grande utilidade. Eu gostei bastante de saber sobre os serenões. Espero esta noite, quando eu for dormir, iniciar a minha viagem por esse mundo, por esse outro mundo, tão exótico, com habitantes tão interessantes, tão prodigiosos. Dizem que você não pode desejar encontrar o serenão, senão ele não vem. Mas, se os serenões não correrem de mim, eu vou agarrar um serenão.